Salve, salve senhoras e senhores! Tudo certinho por aí? Eu espero que sim! Eu sou o Marcelo Oliveira, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Play Android para mais uma edição do Top 5 Melhores aplicativos para o teu smartphone Android. Vem comigo e já deixa aquele like para fortalecer esse vídeo aqui, não custa nada meu brother, deixa o like aí e seja feliz! Vamos começar aqui então com o primeiro aplicativo, inclusive eu quero que vocês foquem aqui no meu smartphone. Olha só esse wallpaper aqui, que wallpaper maravilhoso, wallpaper gamer esse aqui, mas de onde veio esse? Tem muito mais, eu mostro para você nesse primeiro aplicativo que se chama Wally Papéis de Parede HD, esse aí tá disponível na Google Play Store, todos os apps aqui de hoje dessa lista estão disponíveis na Google Play Store, tá ok? Então é esse aqui, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês o que esse aplicativo pode oferecer, beleza? Olha só, quando você entra nele, você vai cadastrar os tipos, as categorias de wallpapers que você gosta. Eu cadastrei aqui animes, luzes de neon e esse Creepy Vibe aqui. E ele me apresentou esses wallpapers maravilhosos aqui para essas categorias, né? Olha só, bastante wallpaper gamer e bastante wallpaper de animes, super heróis, que é o que eu curto. É os wallpapers que eu mais gosto. Ele tem várias categorias para você escolher, não é só essas, tá? Aqui eu limitei quatro categorias. Mas olha só para vocês verem, pessoal, a qualidade desses wallpapers aqui. São tudo em 4K. Olha só esse do pessoal aqui, da Street Fighter vs Marvel, né? Olha que legal essa cena aqui, esse wallpaper. Não é legal? Pode falar a verdade, pessoal. Maravilhoso esse wallpaper aqui. Eu que sou um panzaço de Street Fighter e de Marvel, eu adorei esse aqui. E muito simples, cara, para você baixar esses wallpapers aqui, tá? Muito, muito simples mesmo. Você vem aqui, ó, em Config, aqui embaixo. E aqui você já tem a primeira opção para você deixar ele apenas na tela inicial. A segunda opção para você deixar ele na tela de bloqueio. A terceira opção para você deixar tanto na tela de bloqueio quanto na tela inicial, que é a terceira. É só você clicar ali e pronto, já era, brother. E são várias opções de wallpapers aqui, como vocês já viram, tá? Muito simples de baixar, o aplicativo tem poucas propagandas. Eu, particularmente, não notei nenhuma propaganda nesse app aqui até o momento. Não sei se depois eles colocam, né? Mas até o momento ele está livre de propagandas. Isso é legal. Olha a outra aqui, cara. Olha isso. Meu Game Boy aqui, maravilhoso. É lindo demais, senhor. Que isso. Maravilhoso. Então é isso. Aproveitem esse aplicativo. Wallpapers aqui estão maravilhosos. Vamos para o segundo? Segundo o app, senhoras e senhores, chegou o remove.bg como aplicativo. Eu vou mostrar para vocês na Play Store esse app, que é um app, pessoal, que eu utilizava muito em site, esse aplicativo aqui. E agora ele chegou aqui na Play Store, o background removedor. Ele remove fundo de imagens, tá? Deixa transparente para você estar utilizando a imagem em outros cenários. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês como se faz. Nossa, cara. Eu utilizo muito ele ainda hoje até em computador. Tem a versão para site. Aqui você vem em Uplayed Images. Você vai ser redirecionado para a tua galeria. Ou você já pode tirar uma foto aqui. E aqui na tua galeria, meu brother, você escolhe uma foto. Eu vou escolher essa foto aqui para a gente estar tirando o fundo dela. Eu passei tão rápido ali, né? Vocês nem viram. Deixa eu voltar lá. Olha só qual foto que eu vou escolher aqui, ó. Upload Images. Eu vou lá. Eu vou escolher essa foto aqui de Pictures. Essa fotinha aqui, primeira. Como vocês podem observar, ela tem um fundo ali verde, né? Então, eu escolho ela. Olha só que rapidez ele tira o fundo. Olha lá. Já tirou o fundo aqui da minha foto, tá? E eu já posso estar utilizando essa foto com outro cenário. Colocando outros fundos na parte de edição de fotos, né? Então, esse aplicativo funciona muito bem mesmo. E você clica em Download. Ele já faz o download. Você escolhe a pasta que você quer fazer. Eu vou abrir com o Google Fotos. E pronto. A foto já foi lá para o teu Google Fotos. Também não teve propaganda desse aplicativo aqui, como vocês puderam observar. Foi que foi. Então, tá precisando de um desse? Na Play Store, ele tem. Senhoras e senhores, olha só a performance aqui para o próximo aplicativo. Vocês viram só? Tá que tá, né? Próximo aplicativo, consulta de placa e multas e FIP. Tabela FIP. Geralmente, a gente baixa esse aplicativo quando a gente toma uma multa, né? O meu caso é esse, pessoal. Esse dia eu tomei uma multa aí. E é claro que eu tive que baixar esse aplicativo aqui para mim ver ali como que estava a situação da minha multa. Então, vai lá, então. Se você não levou multa, você não precisa baixar esse aplicativo. Só para quem levou multa, como eu. Então, se você conhece alguém que acha que levou a multa, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim. Poxa, mano. Será que eu passei naquele radar acima da velocidade que deveria? Deixa eu consultar a minha multa. Então, eu venho para esse app aqui, ó. Eu vou abrir ele. Opa, volta lá, Marcio. Fala o nome do app, pô. Consulta, placa, multa e FIP. Lá na Play Store tem ele. Eu vou abrir aqui. De cara aqui, ele já vai mostrar para mim colocar a minha placa. Aqui eu escolho se é placa Mercosul ou placa normal das antigas, né? Mercosul. Vou colocar aqui uma placa para a gente fazer aqui o processo para vocês verem como funciona o app. Muito bem, senhoras e senhores. Coloquei a placa ali. É claro que eu tapei ali a numeração da placa. Então, eu clico aqui em pesquisar. Ele vai consultar aqui e já vai me dar as informações aqui que eu preciso sobre o veículo que eu coloquei ali da placa. Entenderam, né? Então, vai ficar tudo aqui. Claro, pessoal, estou tampando aí. Mas como vocês podem ver do ladinho aí, ó. Você vai ver o nome do veículo, a cor, o ano, cidade, origem, final do chassi, data de atualização. Então, captação máxima, carga máxima, cilindradas, combustível que ele usa, motor, número do motor, peso bruto dele. Vai ter tudo aqui, as informações completas do veículo. E logo abaixo aqui, você vai ter também o preço FIP dela, da tabela FIP, tá ok? Vai estar tudo relacionado ali. Beleza, você pode sair daqui. Aqui você tem também multas e IPVA. Tá aqui que você vai ver as tretas, tá ok? Você vai selecionar aqui o teu estado. Vou colocar aqui Paraná, por exemplo. E aqui, ó, você clica na lupa. Você vai ser redirecionado, então, pro site do Detran do Paraná. Porque, às vezes, a gente entra no site do Detran do Paraná, ou qualquer outro Detran de qualquer outro estado. E a gente tem dificuldade pra ir rapidamente no local pra você consultar suas multas. Aqui não, ele já redireciona direto pra aquele espaço ali pra você estar consultando as suas multas. Então, aqui, ó, esse site oficial do Detran, tá? Você vai colocar o renovando do veículo ali. E ali você vai saber ou não se o teu veículo teve multa ou não, tá? É isso, então, pessoal. O aplicativo que funciona muito bem. Se liga só nesse aplicativo que eu trago pra você agora, meu brother. Ele se chama Foto ID. Claro, vou mostrar pra vocês ele na Play Store. Vamos lá na Play Store aí, ó. Esse aplicativo, ele tira foto 3x4. Exatamente. Muitas pessoas procuram hoje fotos 3x4, né? Pra estar digitalizando através do celular, né? E tá imprimindo pra colocar em currículos, né? Pra tá entregando pro pessoal. Até mesmo um currículo digital, né? Existe muito. Então, esse aplicativo aqui é muito bom pra você tá fazendo esse processo pra tirar fotos 3x4. Aquelas famosas fotos pra identidade, né? Antigamente era assim. Hoje é tudo digital. Eu vou abrir aqui, então, fotos A e D. E aqui tá a carinha do app, tá? Muito bonitinho. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Você vai fazer o seguinte. Aqui eu já tenho algumas fotos, né? Ele tem várias opções aqui, ó. Fotos pra passaporte, fotos 3x4, vista americano. Mas o que mais se usa aqui é foto 3x4, que é 30x40 milímetros, tá? Eu vou abrir aqui. E agora aqui eu vou carregar uma imagem da galeria. Me dá a opção aqui. Ou eu posso tirar uma foto aqui. Então, eu vou tirar uma foto aqui do exato momento. Então, eu venho aqui em tirar foto. Autorizar aqui o aplicativo. Eu tenho que me enquadrar dentro desse círculo aqui. Um instantinho, pessoas. Ok, 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 ok. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Tirar o próximo aqui. Olha só. Ele vai analisar aqui a foto e vai transformar essa foto em uma foto de identidade. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Olha isso. Olha o garoto. Cara, foto de identidade, a gente fica feio pra cá, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Beleza. Vou aceitar aqui. Tá? E aqui, então, ele te dá essa versão da foto aqui, que é uma foto verificada. Tá? A foto verificada tem esse precinho aqui. Mas eu não quero foto verificada. Eu só quero usar minha foto 3x4. Aí, qualquer outro editor de vídeo ou imprimir ela, como que eu faço, Marcio. Então, tu volta. E aqui, você já consegue baixar ela, tá? Você já vai ter a opção de baixar, né? Fiquei ali. Olha só. Baixar. Você já baixa ela lá, ó. A foto tá baixada e vai ficar lá na pasta picture da tua galeria. Também tem o modo de impressão ali, caso você queira imprimir a foto e depois cortar com a tesourinha. Dá pra fazer também. É isso, senhoras e senhores. Chegamos ao último aplicativo desta lista do top 5 melhores apps da semana. Trago pra vocês, meus brothers, esse aplicativo dólar agora. Mas pra que, Marcio? Eu quero um aplicativo de dólar agora? Eu quero saber. Muitas pessoas precisam saber a cotação do dólar. E esse aplicativo aqui é um aplicativo muito bom, porque ele alerta a queda, a subida do dólar pra você através de notificação no teu celular e, claro, mostra também a cotação do dia, do momento do dólar. Eu vou abrir aqui, não só do dólar. O aplicativo, o nome dele é dólar, mas não só dólar. Você clica aqui na setinha, você já vai ter várias opções. Dólar turismo, dólar canadense, australiano, euro, peso, argentino, libra. Várias opções aqui. Então, aqui você escolhe, ó. Então, vocês podem escolher ali. Olha só, um dólar hoje é o que vale a R$ 4,87, tá? Pra você já ter essa cotação. A partir do momento que você instala o aplicativo, quando houver uma queda, uma subida, o aplicativo vai te avisar aí uma ou duas vezes por dia, tá ok? Vamos ver aqui quanto tá o peso argentino. Diz que o peso argentino tá em queda, né? Então, vamos aqui, peso argentino. Marquei ali, ele vai consultar aqui. Olha só, R$ 0,14 de moeda brasileira, nem R$ 0,15, é R$ 0,14. Você compra um peso argentino. Tá? Então, o aplicativo aqui serve pra você ver as cotações de moedas aqui. Muito legal, na palma da sua mão. É, meus brothers, é isso mesmo. Bom, vamos finalizar aqui, então. Chegamos, então, ao final desse Top 5 Melhores Apps. É claro, espero que você tenha gostado. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui trazendo mais uma edição pra você e pro teu smartphone Android. Beleza? Amanhã tem vídeo, já estou preparando. Se liguem também nas minhas redes sociais, nas redes vizinhas de vídeo curto. É, corre pra lá. Tem vídeos exclusivos na rede vizinha, onde eu coloquei o endereço aqui pra vocês. Beleza? Corre lá acompanhar meu trabalho lá também. Tenho certeza que você vai gostar. Faço com muito carinho lá o conteúdo pra vocês. Beleza? Pessoal, estou indo nessa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Aproveitem bem esse final de semana que seja abençoado e maravilhoso pra você. Fique com Deus. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.